BOSCHI... BOSCHI... É... É... BOSCHI... 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 Eu... Eu... É bath! É aho... É boa!!! E assim? BOSCHI... Não sei se ele ficar com o tempo. Bila-bila-bila-bila-bila-bila-bila-bila. Boa a sii... Boa a sii... E o... Sempeca de cabelo, e o... Não, 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 não... Não, não, não... Boa a sii... Boa a sii... Oh... Oh... Voz... 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 Boa assim... Boa assim, euone... Boa assim... Boa assim, euone... Boa aí Boaess! Hum, é águém. É águém. É águém. Não se lhe darei. É águém. Se eu se inscreva. Águém. É águém. Águém. É águém. Ae? Ah, não estou. Ah, não estou. Já, e? Ae? 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 Três, três, três ae Pô, oi? Hum, 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 hum É um... Oh, é de aí, tá? É de aí, tá? É de aí, tá? Hum, hum, hum Hum, hum Duas? 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 Oh, 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 oh Duas? 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 Olá, olá, olá. Ah, ae, ae, ae. Sim, agora sim ali Você está no lance em casa Em esta aqui, ela não Você Jung tem ela Como éXDDLED Aqui é ótimo Alá, eu lupa ni, ha? Aduh... Alá, eu lupa ni, ha? Siapa ni? Takut, né? Menyanyi, lá, kak? Ah, kak menyanyi? Pucan, já, tá rana ni? Aduh, eu lupa ni, kena handphone ni. Tiba-tiba, elemã? Tiba-tiba, elemã? Tiba-tiba, elemã? Tiba-tiba, émã? 10 centímetros de espalho, eu não entendi, não entendi. Olha, 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 olha Pernyanyi arochanghari, ah, bom, não sei... Tengok badal, tapi, nyanyi de banal, sebut Kedah-Kedah... Kedah 3x-je, banal nanti, eh, hai... Sebut Kedah, Kedah, Kedah... Oh, tu, kami teka, Kedah-kedah, ah, je tu, ah, tu... Eh, maksudnya, emma cakap, kalau, kalau apa cakap, Kedah-kedah-kedah... Pum, apa-apa, jembatam... Kenapa, abis, gelap-gelap tu, kenapa, tu, ah, hello, assalamualaikum... Hello... Saya pun nak telefon, tu, ah, kami nak, kami ni telefon online tu, online tak boleh tu... Setelah tu, setelah tu, setelah tu, setelah tu, setelah tu, dia jadi-jadi, oh, online ni, tu, bye, saya... Janji... Janji... Eh, macam mana, Janji? Janji... Hahaha, macam kan, sebut ayam kat gudang garam, gudang garam... Okey, ayam, ayam... Betul? Mereka sebut ayam, tek-ai... Oh, ayam, tek-ai, tambah... Ah, si, sorry... Tolong, 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 dah cepet pintu, Jik Syah, macam ni, malamak... Ah... Dallia, onde está? Oh, no, no! Cepat! Telefon polis. Telefon de novo. Suram de bucákan a pintura. E, como vai vir a pintura? Onde está? Onde está? Assalamualaikum! Tchau! Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Não está luz para cá. Vamos, professor. 我是. Onde está? Onde está? Quando está? Quem é que está? Seguh, 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 seguh. Seguh, 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 seguh. Seguh, 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 seguh. Seguh, seguh, seguh. Seguh, 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 seguh. Seguh, seguh, seguh. Seguh, seguh, seguh. Seguh, seguh, seguh. Seguh, seguh. Seguh, seguh. Seguh, seguh, seguh. Seguh, seguh, seguh. Seguh, seguh, seguh. Seguh, seguh. Seguh, seguh, seguh. Seguh, 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 seguh. Alhamdulillah. Seguh, seguh. Seguh, seguh. Seguh, seguh. Seguh, seguh. Seguh. Seguh, seguh. Seguh, seguh. Seguh, seguh. 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 Aí vem aí, tá? Bye! Tchau, tchau. 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 também não ative Isso não é o melhor dê. Isso é o laana, o avô, mas também mais. É o que eu estou mostrando. Eu vou me ajudar. Já não há o que eu estou mostrando. Agora, eu falo que eu tenho aqui, mas não tenho que ir embora. Eu não quero ir embora. Eu não quero ir embora, mas eu não vou ficar para mim. Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Fiii, muito obrigado! Vamos lá, vamos lá! Um... 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 Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Fui bem! Vamos lá, vamos lá! показámos novamente, vocês têm teeny juízo ... find components doểm! Vamos lá! Vamos lá, vim lá, vim lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Semoga selamat sampai. Semoga selesia. Semoga que não tenha perosan. Tchau. Boa aigus salam. Thank you, Cheryl. Thank you so much follow. Nanti kita follow balik-balik tau. Onde Lumpur, Hadid. Thank you so much, Hadid. Thank you. Boa aigus salam. Pada yang mebersalam. Betul? Izwan. Thank you so much follow. Sekejap, ya? Kita dah scroll. Korang boleh komen. Izwan. Awang. Thank you so much follow kita. Nanti kita follow balik-balik tau. Lepas tau. Assalamualaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh. Dan selamat malam. Wah, alham salam. Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat malam. Huh? Dua ni boleh nak tidur ke selamat malam tu? Jangan lah. Belum malam balik. Dekat sana malam ke? Dua za, thank you. Kula kita lah. Dua pulang mana tak? Compeh. Dua pulang keirah. Ambil Wizz. Kalau buah filter ni. Confirm. 100% akan menangis. Situ. Dua pulang. Dua pulang. Dua pulang. Dua pulang. Sakit lagi. Dask hijau. Pernambuco. Porra. Porra! Seja com o quê大 tenemos? Porra porra... Senhora como solidar, agora votre hand PD? Poder 화�am semывать. Sampai com haste emрут ovo, amat rajik, você está com seu papo. Eu estou em lidar na região dos EUA, quando estej emorado, o joão de jéri área em... Uhuh... Jéri onde está? Jéri em de onde está, heheheh... Tenha um tempo. Tem um tempo. Porra, porra, porra... Porra. Porra, porra! Porra, porra. Porra, porra. Sim, ela está muito curando, porque eu estava chegando por dia. Mas o tempo é que eu estou chegando por dia. Mas eu estou chegando por dia. Mas ele está chegando. Seu dia está voltado e depois de ir para depois de ir. Já! Eu vou mandar ajar para bekerna. Não, eu não quero. Eu estava sentindo para sair. Eu estou indo para ele, eu estou para ele. Eu estou indo para ele. Eu estou indo para ele. Olá, não é brilho, não é brilho! Não sei não, não é brilho, não brilho. Vão para lá, é brilho. Bom dia grande. Tchau, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oh, meu Deus. Parece que isso não é tão tão bom. Hala que eu não sei. Hala que eu não sei se que eu sou uma geografia. Eu não sei se que eu... Porque eu não sei. Eu não sei se que eu estou me perguntando sobre isso. Mas o que eu sou para eu ser muito mais e que eu tenho um vídeo, Eu sou um homem que sempre está muito, porque eu estou muito bem e a gente. Eu estou muito bem. Eu estou muito bem. Mas eu estou falando que eu estou com muito bem. Eu estou falando muito bem. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não.